Desde pequeno eu já encarava a vida assim como que eu ia encontrar muitos obstáculos, muitos obstáculos no caminho que eu ia ter que superar e que muita gente ia me fazer, ia tentar me fazer desistir. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto, é parceiro, mas eu me levanto, sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Eu não me dimido e parto pra cima e sobe enquanto eu tô ouvindo a galera entoando esse canto. Não é gol, vai ser como sempre foi, não é gol, Ronaldo, sou Ronaldo. Nasci no Rio de Janeiro, Alô, Bento Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha, ninguém taxa que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu, 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 eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua, minha camisa, conquista a minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. E quando o tempo é de copos, quem que eu fico a ligar? Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe. Homem Gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou. Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de letra, tô sempre pronto. Já ouviu a patata de chuteira? Perrengue a gente passa, eu nunca tô de bobeira. A bola quica, eu pego ela de primeira. Mano, eu sou Ronaldo, R9. Sou Ronaldo.